Graças a Deus foi um final de semana tranquilo, aparentemente, mas tivemos alguma ocorrência no decorrer da semana. No dia 28 tivemos um acompanhamento da patrulha Maria da Penha, o qual nós temos aí na nossa área, e ela faz acompanhamento daqueles boletins de ocorrência onde envolveu briga de marido e mulher. Em um desses acompanhamentos, a vítima relatou que o seu ex-marido não está cumprindo a medida protetiva, o qual ela recebeu informação que o mesmo está ameaçando ela por não querer o fim do relacionamento, como sempre acontece. Então essa foi uma das ocorrências que teve, e teve uma outra também, briga de casal, também, o qual a solicitante era a esposa, a polícia chegou no local, verificou que os dois entraram em vias de fatos, né? Aí a guarnição de conduzir os mesmos à delegacia aí para apurar os fatos e ver as providências cabíveis, né? E também tivemos, acho que no dia de ontem, mais uma ocorrência onde tem acontecido aí constantemente, né? A respeito da direção de veículo alcoolizado, né? Onde um condutor de uma motocicleta invadiu assim na calçada, quase pegou uma criança, né? A mãe solicitou, né? A guarnição deslocou até o local, constatou a veracidade do fato, né? E conduziu aí, humilhante aí, a delegacia, por dirigir embriagado, direção perigosa e sem possuir também CNH. Agora é importante a gente lembrar, mais uma vez, a população dessa patrulha que acompanha os casos, né? Onde envolve agressão contra a mulher. Essa patrulha funciona aqui no município de Alto Garças. Tem uma policial responsável por essa patrulha? Sim, sim. No momento, quem está na frente é a Sargento Zislei, de Altaraguaia, né? E qual ela faz toda a nossa área, né? Não só Alto Garças, Altaraguaia, Altacuari, Araguainha e Ponte Branca, né? Que é a área do 15º, né? Então, todas as ocorrências envolvidas, questão de briga de marido e mulher aí, ela faz esse acompanhamento, onde faz-se um relatório, ver se está cumprindo a medida protetiva, né? Ela faz todo esse acompanhamento, tanto na zona rural como nas cidades. Onde a pessoa estiver localizada, ela vai e faz esse trabalho, né? E faz o relatório e passa para a Polícia Judiciária Civil. Agora, Sargento, é sempre importante nós mencionarmos, acho que é impossível a gente não falar disso, beber, não dirige, mas se a população flagrar, como aconteceu ontem aqui no nosso município, acionar a Polícia Militar? Sim, sim. A população é nosso parceiro, né? Onde nós não estamos vendo, né? A população está vendo, né? E ela está aí somando conosco, à medida do possível, quando está vendo o ato errado, está solicitando o trabalho da polícia, onde a polícia vai e verifica-se o fato, né? E faz essa condução. Então, isso é muito importante, a soma aí da população com o nosso trabalho.